Mas é que a vida do povo E nem faz jogo duro Eu vou dizer o que Da elite dominante Eles dão filha mignon e lente especial Para o povo uma taça de pé E churrasco de sapo boi Feito lá na central Diz aí outra vez É de pra elite Eles dão filha mignon e lente especial Certo Para o povo uma taça de pé E churrasco de sapo boi Feito lá na central É, mas há muito tempo Estamos vivendo uma vida de cão Humilhados e ganhando migalhas Que mal dá para a nossa alimentação Eu vou dizer o que Os ladrões de gravata Tiraram meu Brasil pelo avesso Pegaram bilhões de dólares emprestados E nós é que vamos pagando alto preço De todo o povo Que está à beira da miséria Na revanche eu peço uma partida mais séria Com Deus que fiz pra não ter proteção E só assim Nosso time derrota essa seleção De tubarão E só assim Vamos passar o rodo nessa pá de ladrão Mas é que a vida do povo A vida do povo Ela é um jogo e ele nunca bate E nem ao menos arranja um empaque E só apanha que nem boi ladrão Prestem bem atenção Esse povo bom Apanha com garra porque tem sangue puro Mesmo passando fome consegue sorrir Não se revolta e nem faz jogo duro Eu vou dizer que Pra ele que dominante Ele é um filhamento E a minha ilha especial Para o povo uma taça de pé E churrasco de sapo Põe feito lá na central Diz aí outra vez Ele é um filhamento Esse é um filhamento E a minha ilha especial Para o povo uma taça de pé Eu nasço no sapo Põe feito lá na central E mais há muito tempo Estamos vivendo uma vida de cão Humilhados e ganhando migalhas Que mal dá para a nossa alimentação Eu vou dizer porque Os ladrões de gravada Tiraram meu bracinho pelo avesso Pegaram bilhões de dólares emprestados E nós é que vamos pagando alto preço E todo o povo Que está à beira da miséria Na revanche eu peço Uma partida mais séria Com Deus de juiz Pra não ter proteção E só assim Nosso fim É a cota Essa seleção De tubarão E só assim Vamos passar o rodo Nessa pá de ladrão O É a cota Provo Ano O É a cota